Bom pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo novo aqui no canal e o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas Eu sei que vocês gostam muito tipo de vídeo, principalmente quando é produto de rosto, de cuidado, né? Produto de skincare, então já aproveita aí, deixa seu gostei e se inscreva aqui no canal Pra não ter muita enrolação, vocês sabem que eu não gosto de enrolação no vídeo Vou começar mostrando pra vocês a primeira compra que eu fiz, que veio aqui nessa caixinha Eu comprei essa compra na Shopping, eu vou já mostrar as compras na farmácia pra vocês, tá? Eu não queria deixar de fora essa comprinha aqui, que é uma comprinha muito importante pra mim Que eu tenho certeza que vocês gostam muito e vão gostar muito Que foi esse óleo de ritmo que eu comprei, pessoal, na Shopping por 20 reais Olha só o tamanho, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês Gente, ele é um tamanho de 500ml Eu gostei bastante, porque como eu uso bastante óleo de rícino na minha receita Impressionado quando eu vi esse potão aqui de 500ml por 20 reais Então já aproveitei e comprei, ele vem bem cheio, tá? Esse aqui eu já utilizei, por isso que tá esse tanto aqui E gente, pra quem gosta muito de óleo de rícino Nem eu que comprava aqueles vidrinhos pequenos e acabava assim muito rápido Vale muito a pena, custo-benefício vem baratex mesmo desse óleo de rícino Então aproveita a compra, que é 100% vegetal, 100% puro, tá? Vem falando tudinho aqui, a validade, tudo certinho Então essa foi a primeira compra que eu fiz, que foi o óleo de rícino Gente, eu amo o óleo de rícino, não tem nem por onde deixar ele de fora A próxima compra que eu também fiz na Shopping, gente Foi esse microfonezinho pra me colocar nas gravações Pra deixar o áudio mais perfeito, mais profissional Eu ainda não testei, né? Porque tem que comprar um cabozinho, um adaptador de cabo Que é um adaptador pra iPhone, tá? Então eu comprei ele, olha só como é que ele vem, gente Eu gostei, eu paguei nele, se eu não me engano, 80 reais Olha só, vem esse bichinho peludinho aqui Que se chama que é amenizador de ruído, sabe? Não fica aquela zoada no fundo E eu comprei ele, eu achei barato, gente Por preço, vem os acessórios tudinho pra botar no celular Vem o cabo pra Android, no caso meu tem que ser adaptador pra iPhone E vem a bolsinha pra quando a gente quiser levar pra outros lugares A gente coloca aqui dentro, tá? Por enquanto ainda não testei, eu espero que esteja funcionando Porque eu ainda não comprei o adaptador, né? Eu tinha que ter comprado já o adaptador pra poder deixar meus vídeos mais profissionais Se você tá querendo começar a gravar, quer deixar o efeito do vídeo mais profissional, o áudio Ó, invita nesse aqui que eu ouvi muita gente falando lá nos comentários Que ele é excelente, o áudio sai perfeito Então eu paguei nele 80 reais, tá? A próxima compra que eu comprei também, eu comprei no catálogo da Avon É esse perfume que se chama Faroe, gente Ó, o Faroe, eu sou apaixonada por esse perfume Eu já usei ele há muitos anos atrás Tipo 15 anos atrás, porém eu usava ele muito na época E é um dos perfumes assim que eu sou fascinada Tem um cheiro adocicado, meio palmilha, sabe? Ele é muito cheiroso Sem falar que a embalagem dele é muito romântica, muito linda Olha essa embalagenzinha, ele é todo rosa Vem esse cordãozinho aqui, ó, e coloca do lado E eu paguei nele o valor de 76 reais Gente, o cheiro, sério Vocês não têm noção de como ele é cheiroso demais Ele é um dos perfumes assim da Avon que eu sempre quero comprar, recomprar E como eu já tava com saudade dele, né? Eu resolvi comprar novamente Eu tava só com o desodorante dele E o desodorante dele, gente, é muito cheiroso Quem já testou Faroe, gente, me diga aqui se você já gostou Porque eu não sei É muito cheiroso, doce, sabe? É um perfume assim que quando você chega chama atenção É marcante E o preço dele tá bom 76 reais vale muito a pena É muito cheiroso, não dá pra ficar assim Eu durmo até perfumada com ele Nessa caixinha E o tamanho dele é 50ml, tá, pessoal? Muito lindo, vale a pena comprar Vou mostrar logo aqui pra vocês também O secador de cabelo que eu comprei da Gama Eu já até mostrei ele em outros vídeos aqui Que eu postei, tem outros vídeos aqui Que eu mostro ele rapidinho falando Então eu não vou entrar muito em detalhe Eu paguei nele 179 177, alguma coisa, gente Foi 177 E eu não gostei muito dele Porque como eu falei pra vocês Ele é um secador pesado Tem muita vibração É um secador que só tem duas temperaturas Morno e quente Ele não tem aquele vento frio Então eu não gostei muito dele Ele vem com a cabecinha dele aqui também, pessoal Então como eu já falei muitas vezes aqui no vídeo Sobre esse secador Eu não vou entrar muito em detalhe, tá? Mas é um secador que eu não gostei muito Não vale a pena comprar, né? No meu ponto de vista Mas o preço dele tava bastante em conta Olha aqui, ó Vou deixar aqui pra vocês baterem um print E procura saber mais um pouco deles Produtos de skincare, né? Que é o que todo mundo quer saber, gente É os produtinhos de rosto Eu comprei esse hidratante facial da Vizela Gente, esse hidratante aqui Ele é muito lindo Porque a embalagem dele vem com essas nuvenzinhas Vem com esse detalhe aqui de balão, sabe? E o hidratante, ele é muito pequenininho Olha só a embalagem dele É bem pequenininho Olha só dentro como ele é É um hidratante gel Muito Não deixa a pele oleosa Deixa bem sequinho a pele Eu gostei bastante E o cheiro dele não é um cheiro forte E ele vem falando aqui Ele vem em óleo free Que deixa a pele bem aveludada Bem sequinho Vem em 8 tipos de ácido hialurônico A vitamina B5 O extrato de algodão Eu paguei nele 50 reais Eu tava precisando de um hidratante Mas eu comprei esse aqui especialmente pra minha filha E eu paguei nele 50 reais Achei o preço bem razoável Comprei também da Cicatricure Esse hidratante aqui Que é anti-estria Ele é um creme corporal anti-estria Que vem ajudar a combater a estria Ajudar, né? Dar aquela amenizada Se você tá com aquela estria bem forte Ele dá aquela amenizada Ele vem falando que ele ajuda a prevenir Diminuir E melhor a aparência da pele também Além disso ele aumenta a elasticidade Olha só Ele é 250 gramas Ele vem em óleo de rosa mosqueta Que é excelente pra pele E ele também vem em niacinamida Que é muito hidratante A gente tá testando ele Se vocês quiserem Eu posso tá trazendo a resenha dele bem profunda Pra ver se realmente deu resultado E eu paguei nele Eu achei muito barato Tava em promoção quando eu comprei Pessoal que eu paguei nele 29 reais Ele era de 50 e pouco Eu paguei nele 29 Tava muito barato Era até pra eu ter comprado outro desse Só que acabei Que eu comprei só um Sério Só comprei um Mas era pra eu ter comprado outro dele Porque a minha filha tá testando E ela tá gostando Agora o produtinho da Vene Gente Eu vim dizendo que ele é anti acne Só que eu vou falar uma coisa pra vocês Ele não ajudou a acabar a acne Ele ajuda a hidratar Então ele tava puxado mais pro hidratante Assim, puxado mais pro hidratante Não gostei ele assim como Ah, ele vai acabar com a acne Não, gente Ele hidrata bastante Pra aquelas peles que tão muito ressecadas Tá descamando Devido a algum ácido que vocês tão usando Ele é excelente pra ajudar a hidratar Tá? Paguei nele 88 reais Achei um pouquinho caro Produtinho de 40ml Foi um pouquinho caro Sem dizer que os produtos da Vene, gente São muito bons É produtos diretamente de Paris, né? E são produtos que dão um efeito muito legal na pele Agora, de todos que eu comprei Que foi caríssimo Foi essa vitamina C da Vene De 200 reais, gente Foi muito caro Meu marido vai ver nesse vídeo Ele vai falar Me escudambar aqui Falando que ele vem vitamina C E vem vitamina E Gente, sério Eu nunca deixei na vida Uma vitamina C como essa aqui Que, sério, já tô vendo efeito no meu rosto Tô vendo o resultado A pele mais lisinha Mais clara Sabe? Ele promete Até com 21 dias Você já vê o resultado na sua pele Ele vem a ação anti-idade Que eu amo, gente Uma ação anti-idade completa Ajuda a corrigir as rugas Linhas finas E a tonalidade também, né? Da pele Além de 92% Ele aumenta a elasticidade da pele também A radiância E ele melhora a firmeza Gente, esse produtinho aqui Deixa eu mostrar Olha, já apareceu mais Ele é tudo de bom Eu paguei nele 200 reais, gente Mas com certeza Eu vou recomprar Ele é um produtinho pequeno Mas vale cada centavo Do seu bolso É um produto de 30ml Vale muito a pena, tá? Ele vem em uma liberação Contínua de vitamina C e E Ao longo do dia E ele é um sério, tá? Defensor antioxidante Tá deixando bem claro Bem aqui Ele serve para todos os tipos de pele Inclusive as mais sensíveis, tá? Quem tá procurando Um produtinho aí, né? Pra passar no rosto Uma vitamina C Ele é muito bom Ele vem com essa tampinha aqui Transparente Eu aperto um bumpzinho desse E aplico por todo o meu rosto Pela parte da manhã e à noite Só que ultimamente Eu tô aplicando ele só à noite, tá? Pra ver se ele rende mais, gente Mas você pode usar de manhã e à noite Então ela foi a máscara de todas Eu paguei ao todo Isso aqui, gente Quase 500 reais de compras Nunca tinha comprado Uma vitamina C nesse preço Mais eu vi necessidade De começar a usar uma coisa Mais legal no meu rosto Com a tonalidade melhor O resultado melhor Essas foram as minhas comprinhas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não se esqueça De deixar o gostei De compartilhar De se inscrever aqui no canal E se você for novo Seja muito bem-vindo Nesse canal, gente Eu amo muita gente nova Aqui no canal Quando vocês deixam feedback Assim, sabe? Super legal pra mim Com comentário muito legal Eu amo, gente Sempre tô deixando Um coraçãozinho pra vocês E é isso, pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau